Fala aí pessoal, sou o Darkdemon, estou trazendo mais um vídeo de Dismon World 4, e agora, depois de derrotar o Mario e o Dismon, vamos passar para o novo mapa, primeiro vamos falar aqui com o Ryomon. Agora vamos falar com o Orphanimon e o Seraphimon. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Mas vamos voltar para falar com o Yeomun. Ele não está mais aqui, ele mudou de lugar. Agora eu vou ir para cá. Vamos lá. 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 Já apareceu aqui vendo um jungler. E aí 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 Eu tô usando aqui o elemento trovão dessa vez porque nesses bichinhos daqui é mais eficaz. E aí 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 Esses sapos são sapos pra caramba, por causa dessa técnica deles, que deixa a gente dormindo. E é muito irritante, então tem que tomar cuidado com eles. Cheguei na Gecopark. Ele é a primeira Dungeon desse mapa. Nada aqui. Só pra enganar mesmo. Essas cavernas daqui desse mapa são bem chatinhas. Elas são até um pouco confusas. Mas infelizmente elas não são muito grandes não. Mas infelizmente elas não conseguem. Mas infelizmente elas não conseguem. Tchau, gente. Essas passagens minhas cegadas são só para enganamento, a gente acha que vai vir alguma coisa de bom, mas nunca vem. Aqui já está agora, a escadinha para descer. Como eu tinha dito, essas cavernas são chatinhas, mas são bem curta. A escadinha para descer. Ainda bem que a gente não está usando a Sinfonia Kush, para fazer eu perder tempo. A escadinha para descer. 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 I$ uma petressa e a ключ. O que eu falei é foda, porque são vários caminhos né, para cima e para baixo, aí acaba confundindo. Seguir aqui por cima. Mas agora eu estou tentando o caminho certo. Nada aqui. Estou quase chegando já, quase. É bem ali em baixo. Já cheguei já. Bem rapidinho. O rei sapo. Pô, ele também tem essa porra. E a dele a área maior. Nem sabia que dava para defender. Realmente dessa eu não sabia. O rei sapo. O rei sapo. Bem tranquilinho. Foi por isso que eu falei que lá no Dryland eu sempre fico nas torres negras né. Porque eu ganho um nível já bem alto. Por isso que agora eu estou passando as missões rapidinho. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Ele foi bem curtinho mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.